Música 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 E geração a geração, desde quando a lua é sozinha, eu vou chamar pra prejeitar, eu vou chamar pra prejeitar, eu vou chamar pra prejeitar, eu vou chamar pra prejeitar. E geração a geração, desde quando a lua é sozinha, eu vou chamar pra prejeitar, 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 eu vou chamar pra prejeitar A CIDADE NO BRASIL 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 O Paulo é o governo, o Paulo é o meu povo. Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar, o senhor vai ter o dia lá. A bolina é a bolina, não tem o tempo, o senhor vai incluir, ele é filho do senhor, não tem o final, vai lá lá. É gol! Grande paixão nacional, meu povo tradicional, É crescer carnaval, carnaval Autopia de uma nação Esperação, acertação Reservando a cultura Suas travisões Eu vou santar Pra vencer a razão Carvalha Vamos, vamos, vamos Eu vou sair, eu vou sair Eu não saio dela, ela não sai de mim Eu não saio dela, ela não sai de mim Eu vou santar Pra vencer já Sua voz do povo Carvalha Com unidade Vamos, 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 vamos Eu não saio dela, ela não sai de mim Eu não saio dela, ela não sai de mim Senhor, Senhor Vim na luz do meu campeão E aí Me põe esse homem Como um povo da terra Eu amo a lua Suas amigas O orgulho na sua voz Me desiste nação Vida é a viscela de tudo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Eu não saio dela, eu não saio da morte Sola Vim na luz do meu campeão A luta do mundo Vim na luz do meu campeão O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Os rindo brindes Os rوไดe Os rindo brindes Os rindo brindes Os rindo brindes E se esqueci de estar a ver. Ache, ache, não está no fício de mim. E se fulgando, virando entrei a assamé. E asistia, que foi pela carreira, não estiverá, só para o pai, e todos os atos da bota. Ache, ache, não está no fischer, e gante, e todos os atos da bota. E asistia, que foi pela carreira, e todos os atos da bota. Só para o pai, já sou dos atos da bota. O Padre o pai, Eu vou, eu vou, eu vou Pena de direção Se é a revida A revida Se é a revida Outra evolução Que vem na frente a cria Baila, baila Grande paixão nacional Eu sou o tradicional É festa, é carnaval Carnaval A autoria de uma nação E geração a geração, mas eu volto ao futuro Eu vou chamar a vida, eu vou chamar pra festejar Eu vou chamar pra festejar, eu vou chamar pra festejar Sou a cor do chão, na 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 E se geração, e é que desprez a decisão Ação de um grupo da proteção Ação de um povo guerreiro Ação de um povo inteiro E ação de um povo inteiro E se trazer Ação de um grupo da proteção Ação de um povo guerreiro 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 E ação de um povo guerreiro 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 Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. 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 Vai lá, vai lá.